Boas pessoas, vou seguir mais um vídeo, estou aqui com mais um vídeo de Minecraft, como vocês podem ver. Quem não vai saber um vídeo de Minecraft vai ser mais um vídeo de anúncio ou aviso ou whatever. Eu estava há bocadinho no banheiro e veio uma ideia bacana para experimentarmos um novo estilo diferente de mapa para o próximo mapa dos tendidos. Houve uma ou duas pessoas que falaram nisso ultimamente, nós tivemos uma mini conversinha, não falámos praticamente nada. Mas é sobre um possível novo mapa, porque o que aconteceu é que aquele mapa, o que nós supostamente estamos agora, que já não estamos. Até porque eu tenho medo de entrar lá. O que aconteceu com esse mapa? Basicamente... Basicamente... As pessoas avançaram muito rápido, começaram todas a querer avançar o mais rápido possível, o que não costuma ser boa ideia. Eu não avancei logo até, aliás, eu até tive bastante tempo para fazer a minha base no início, porque eu nem sequer sabia o que eu ia fazer, depois fiz. Ah, vocês ainda não viram. Depois eu devia estar a gravar agora, só que tenho o server no portátil e não me apetece dar tipo a passar de um para o outro só para fazer este vídeo. Por isso é que eu estou a gravar no mundo criativo novo. É por isso. É por isso. Porque supostamente eu teria a gravar no... 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 no estendidos. Ya. Que possivelmente terá outro nome. Ya. Porque basicamente... Isto são duas coisas que vão acontecer. Duas coisas ao mesmo tempo. Vai ser o Accent Demonstor 2, que ainda não tem nome definitivo. Que eu já vos vou falar a seguir. E o novo server. Ahm... Basicamente o que acontece é o seguinte. Ahm... Eu estou a pensar tipo... Nós já estamos a viver em comodidade, mas... Ahm... Fogo, um bocadinho de nariz. Eu tenho estado um bocado doente. Serias. Ahm... Espera aí. Ya. Tenho estado um bocado doente. E essas cenas. E... O que acontece é que... Espera. Isto não tem nada a ver com o que eu estava a dizer. Ah. Ya. As pessoas amassaram uma seta rápida e agora vai surgir um novo mapa. O novo mapa vai ser basicamente um tipo em comodidade. Como já estamos agora. Só que... Digamos... Mais... Mais... Ahm... Mais... Juntos. Ou seja tipo... Em vez de ser tipo por bases. Vai ser... Vai ser tipo... Vai ter outra... Outra variante. Não sei se os jogadores vão gostar disto, mas... É uma ideia diferente e eu espero que resulte. Porque... Porque... Que essa ideia por acaso funcione mesmo. Porque... Seria diferente do que... Supostamente estamos habituados. Seria mais em comodidade. Porque... É um server e ainda por cima nós somos poucos. Ahm... O que seria fixe. E depois... E depois... Desta vez... Eu vou mesmo fazer o metro. Eu no ultimo mapa não fiz porque... Nós enquanto estávamos a usar o outro seed como base. A seed do nosso pronome mapa vanilla. Do 4xmcraft. Enquanto nós estávamos a usar esse... Essa seed. O que acontece é que... O que acontece é que... O que acontece é que... Nós... Já tínhamos feito um mapa aí. Ou seja, nós já sabíamos mais ou menos onde é que iam ficar as coisas. Onde é que iam estar as entradas e as saídas do metro. Consoante o que já estava existente nesse mapa. O que acontece é que no novo mapa nós não tínhamos nada disso. Não tipo... Não tinha um plano... Assim já mais ou menos estruturado. Para ver mais ou menos o que era preciso fazer em termos de linhas e isso tudo. Já parou a falar que... Depois... Eu... Como fiquei um bocado para trás no início. Por querer... Por não saber como é que havia de fazer a casa. Eu nesse tempo não estive a fazer metro. Porque normalmente eu quando faço metro faço... Faço... Faço mesmo survival. Apesar de naquele mapa não... Acho que não ia fazer. Até porque eu copiei esta ação... Com... Com o... Criativo e o Builder do Buildcraft. Do outro mapa. Ahm... Ya... O que acontece é que... Cenas... Ahm... Ya... Perdi-me. Perdi-me. Perdi-me completo. Fuck. Tenham calma. Isto vai... Vai chegar lá. Ah... Sim. Só que... Só que... Só que depois eu também queria avançar... E... Os jogadores não tinham mais ou menos as casas fixas. E eu estava à espera que a cidade fosse construída primeiro pelo GC. Só que... O GC estava com uns problemas a entrar no Minecraft. Aliás até teve de formatar o computador no processo. Porque seria ele quem iria construir digamos a vila. E a base para a nossa cidade. E... Basicamente... Isso iria depender boas situações no Metro. E... E pronto. O que depois não aconteceu bem. Ele chegou mais tarde. Né? Quando supostamente... Já... Muitos... Muitos... Montes de pessoas já tinham um Jackpack. Apesar do Metro para mim ser sempre prioritário é o Jackpack. Ahm... Porque é sempre mais fun de fazer. Ahm... Houve muitas pessoas que avançaram logo logo para Jackpacks muito cedo. O que fez com que a ideia do Metro se tornasse basicamente inútil. Ahm... E como ainda não estava tudo mais ou menos planeado. O Metro ainda... E depois ainda teve de fazer os buracos. E as estações. O que é algo que demora muito tempo. Ahm... Isso o trazou aí um bocado. E... E fez com que... E acabei de ter outra ideia mesmo. Fiz... Para o Metro não. Para o... Para o mapa. Mas ainda não está nada definido. Porque... A ideia acabou de mexer a cabeça da neve por isso. Já para não falar que fica um bocado estúpido. E... E mau. A gente depois vai ouvir isso. Ahm... Mas por acaso acho que seria uma ideia bacana. Ahm... Ya. Ahm... O que aconteceu é que não deu para construir o Metro logo. E não construí. E depois... Pã... Os Jackpacks. E depois a pica para fazer o Metro também foi um bocado abaixo. Mas... Quer dizer... Não foi mas não estava muito a precisar construir aquilo tudo. E... Pronto. Ya. Já naquilo. Mas no próximo mapa vai haver Metro de certeza. Porque... Eu estou tipo... Eu quando comecei aquele mapa. Ou quando... Eu vou com uma coisa daquele mapa. Eu só estava assim para mim. Ahm... Foi assim para mim. Só quero que... Só quero que... Só que... Acaba de poder voltar ao mapa antigo para poder brincar com o Metro. Ya. Isso basicamente aconteceu. Ahm... Ya. Basicamente vai ser o estilo do mapa. Vamos ter... Em vez de cada jogador ter tipo... A sua base. Vai ter digamos... Uma loja. Uma fábrica. Fica um bocado estranho dito desta maneira. Mas tipo... Se calhar vai haver power partilhado por todos. Tipo um power da comunidade. Não vai haver... Casas iguais. Tipo urbanização. Como houve no outro mapa. No último extendidos... No último extend... No último extend... No último extra craft 2. Não. Calma. No último extra craft da 1.6.4. Nesse é que houve as casas partilhadas. Em que basicamente as unicas pessoas que jogavam eram o Shinzo e o Axe. E o Red Space às vezes também. Apesar de terem dado muito mais gente. Pois esse entrou... Que bicho história entrou... Eles por acaso acho que até jogaram os dois em um bocadinho. Mas tipo... O Drenin entrou e nunca lá foi. O Wolf entrou e nunca lá foi. Entrou uma vez. Pronto. Nunca mais já foi. Ou o Kyle também entrou uma vez e nunca mais já foi. O que mais? Mas... Hum... O Sardog tentou entrar uma vez mas não conseguiu. Eu pensei que não tinha memória suficiente. Hum... O Frank também lá foi uma vez ou outra. Houve boa gente que foi lá uma vez ou outra. E depois tipo nunca mais já foi. E nós tínhamos tipo casas planeadas para mais pessoas. E depois quando... Só entrava uma ou duas pessoas. Tipo... Houve montes de casas que ficaram tipo casas zombies. E pronto. E depois nós acabámos por mover do avião. Mas isso não interessa. Tenho a falar do próximo mapa. Já. O próximo mapa vai ser... Hum... O mapa já está ficando... Este vídeo já está ficando demasiado grande para o que eu estou a fazer. Se calhar deveria ter mesmo em buscar outro mapa. Mas eu já. Eu testar-me facilmente. Hum... Hum... O mapa... Já. Tipo... Vamos viver todos em comunidade. Tipo ter as casas relativamente perto. Tal como no outro mapa. O homem que foi um bocado mais para o cacete mais velho. Mas... Ya. Vai ser mais ou menos isso. Das casas... Pertinho. Relativamente perto. Pronto. Que serão todas ligadas por metro. Em principio. Não sei qual casa fique lá no... Caracas mais velho. Hum... E... Ya. Acho que basicamente é isso em relação ao server. É tipo basicamente fábricas. E... Viver mais em comunidade possível. Tipo cada um... Se responsabilizar tipo por uma parte da vida. Tipo... Um ter tipo uma... Uma workshop. Tipo... Uma workshop dele. Com ferramentas para todos usarem tipo... E ser responsável pelaquela... Workshop neste caso. Ou ver tipo... Um jogador tem tipo... Uma casa de power. Em que dá power para toda a gente. Claro que depois... Cada... Jogador tem tipo... Também pode ter as suas máquinas. Tipo... Pode ser... Aquelas... Casas por exemplo. Que tem tipo a garagem. Tipo como... Loja. E depois tipo ao lado. A casa normal. Com as suas cenas. Por exemplo. Só dar um exemplo. Eu... Eu... Eu acho que... Que este modo de jogo não... Se calhar não... Vai ser o melhor. Mas... Depois é o que se vê. O que é que as pessoas acham... Acharem quando verem este vídeo. Ou... Quando falarem jogadores no Skype. Outra coisa que também vem nesse tema. É que se calhar... Se calhar... Não está confirmado. Mas... Se calhar vamos usar o Discord em vez do Skype. Depende da aderência dos jogadores. E se todos participarem ou não. Se for um ou dois que já não... Que não queiram. Então tipo... Que cativo. Ah... Nem sei. É isso depois de algo que se vê. Ah... Que mais? Ah... O novo Launcher. Basicamente eu estou a... Refazer o Launcher. Não estou a fazer do zero. Mas basicamente estou a fazer código por cima. Há muita parte do código que está a ser reescrita. E o objectivo é tornar o Launcher mais... O objectivo? Ih... Ah... Reparei que já tinha estado ali. Tem um. Ah... Basicamente o objectivo é tornar o mapa mais... O mapa não. O Launcher mais... Hum... Rápido. E... Flexível. Para tipo... Futuras expansões e... Cenas assim. O prêmio beta deve estar a chegar... Daqui a pouco. Tipo... Já ando a dizer daqui a pouco para ir a duas semanas. Mas... O que acontece é que eu não tenho feito nada. E ainda existe uma ou duas coisas que têm de ser feitas antes de eu poder publicar. Hum... That's the point. Por isso, é por isso que está a demorar mais tempo do que era suposto. Isto aqui por acaso é uma boa chest. Eu acho que é isso que tinha para dizer. Esta saída aqui, por acaso... A ver se esta saída ainda não aparece no próximo mapa. Eu acho que isto está no peaceful. Não tem a ser nada muito especial. Mas, é giro, tipo, estar... Ops, é que eu recebi mensagem. Isto deve ter sido... Deve ter sido o Kramer. Basicamente é isso. Estava falando no launcher. No launcher se calhar vai ter também um novo visual. Mas isto não vai apresentar já no Premier Beta. O que eu queria fazer no Premier Beta era fazer a nova mudança para o sistema de instâncias e classes. Basicamente vai ser mais fácil, digamos, controlar numa instância e tipo, em vez dos comandos estarem todos separados por vários fecheiros. Fica tudo no mesmo. E, pronto, cada instância tem tipo aquele conjunto de funcionalidades, propriedades e tudo mais. O que faz... O que faz... Ser o... O... Os... Os modpacks muito mais facilmente, em vez de estar tipo... Uma baralhada... Porcaria e o que assim. Bem, espero que tenham gostado deste vídeo. Se quiserem tentar entrar no próximo mapa ou se tiverem alguma sugestão de um tema melhor deixem nos comentários. O link para entrar no server vai estar na descrição do vídeo, como sempre. Hum... E se quiserem, possivelmente, ver vídeos do... Dos tendidos, não se esqueçam de deixar o vosso sub e possivelmente... Um... Um... Um comentário. A dizer, faz-me mais ruídos ou faz ruídos essa boca. Ou ficaria assim. Hum... Mas... Ya. Espero que tenham gostado. E até mais. Um beijo. Fui.